Rapaziada, se liga e eu quero mostrar pra vocês aqui o que eu recebi da Exone, certo? Olha a cadeira gamer, teclado, mandaram o mouse, mandaram o fone Então é isso, quem precisar de qualquer coisa gamer aí, a Exone é mais recomendável, certo rapaziada? Vai estar o link na descrição, usa meu cupom lá pra você que tem um desconto da hora Pra games, a Exone é a melhor, não tem como, por isso que eu confio em só os Exone Olha o teclado, tá ligado, olha lá o tecladinho, mecânico, tá ligado Tamo junto Exone, muito obrigado aí pelos acessórios gamers Olha o fone que eles mandaram, cê tá maluco Todo mundo que precisar de peças gamers, acessórios gamers, fone, cadeira, qualquer coisa Vai lá no Exone, o Instagram deles tá aparecendo aqui embaixo Vai lá no site deles também, compra, usa meu cupom lá, certo? Que vai estar tudo aí na descrição, todos os dados E é isso, fechou? Compra lá, fala que vem comigo, tá ligado Fala galera, mano, aqui é o Wander Show, tô começando mais um vídeo no meu canal, família Entendeu, meu parceiro? Se você formou, deixa o like aqui, certo? Quantos likes? 100 mil likes nesse vídeo, eu gravo aqui esse challenge Você que nunca vai bater, entendeu? Como nunca vai bater, também nunca vai gravar, entendeu, minha parceira? Fechou? Então deixa o like todo mundo aí, se inscreve aí no canal, rumo a dois milhões de inscritos, certo? Fala isso, rapaziada, tamo juntão, tá ligado Antes, me siga no meu Instagram, que é arroba no chão Siga minha princesa aqui, Alanis Proenca Lá no Instagram, tem estragã, entendeu? Então segue nóis lá, roda aquela vinheta e bora pro vídeo Ei! Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, o que que a gente vai gravar? A gente vai gravar um vídeo que a gente já fez no canal dela, porém ela pegou umas perguntas meio bostinha, entendeu? E o brabo vai pro pai aqui, entendeu? As perguntas braba Então vai ser eu respondendo umas perguntas Polêmica Polêmica, que vocês perguntaram muito no meu Instagram, certo? Pedi lá no meu Instagram, então bora Eu vou ler as perguntas, porque eu quero ver Vai ser sempre assim, eu vou ler a pergunta primeiro E eu sempre quero ver a resposta dela primeiro, depois eu respondo Tá Eu vou jogar no seu peito, entendeu? Tá ligado Anderson, você já pegou alguma amiga da Alanis? Já? Ué, e eu vou responder isso como? Não, mas sou eu aqui, porque isso aqui é pra mim Acho que já, já, né? Não sei, eu não sou amiga de ninguém Tadinha Acho que não, acho que não, rapaziada Você vai morar com a Alanis? Mora comigo? Se ela me convidar, né? Porque quem não sabe, a Alanis tá comprando Comprando não, não sei se ela tá comprando, se ela vai alugar Uma casa lá em São Paulo Se ela convidar o pai pra morar junto, eu vou Então vamos Eita, fui intimada Será que eu vou? Acho que não, hein? Você não merece minha ilustre presença na casa Ela nem pagou meu cachê, gente Pra eu morar com ela, pra ela me ver todo dia Por que esse ciúmes todo entre vocês? Por que será que a gente tem ciúmes uma da outra? Não sei Mano, eu vou falar o porquê que eu tenho ciúmes dela Porque quando você procura muito uma coisa e você encontra Você tem medo de perder essa coisa, entendeu? Eu encontrei minha amiga Alanis Olha o sorriso dela Ela tem muito medo de perder a amiga que eu encontrei Entendeu? Por isso que esse ciúmes todo Porque eu não quero que ninguém tire o que é meu de mim Ah, que lindo E você? Você não respondeu? Não, é porque... Ah, gente, tipo assim, ó Sabe? É que assim, ó Eu e o Anderson, a gente tem uma conexão Que tipo, ninguém mais tem, entendeu? É tipo assim, uma conexão que só nós dois entende A gente é bobo junto, entendeu? A gente, sabe? É uma conexão só nossa Vai dar risada o tempo todo É, e eu não encontro isso em todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, é esses tipos de ciúmes Entendeu? É a mesma coisa que eu falei Só que eu falei outras palavras Já disse que amava alguém sem amar? Eu não Eu demoro pra falar que amo uma pessoa Ah, não sei se for um amigo, né, mano? Eu tô falando de menina, mas amigo... Não, tipo assim, quando uma pessoa, por exemplo Tipo, ah Existe, tipo assim, o te amo Tipo, de... Quando a pessoa realmente, tipo Ama a pessoa Existe, tipo, o te amo Tipo, você... Bom dia? Eu acho que é bom dia Bom dia! Tem gente que fala te amo achando que nem bom dia É, eu vejo muita gente falando, tipo Te amo aleatoriamente, sabia? Aham, verdade Entendeu? Onde o Anderson dorme quando vai pra sua casa, Alanis? Naquela pizza ali, ó Mentira, gente Não, eu durmo na cama dela Ele dorme na minha cama Gente, ela deixa um espaço desse tamanho pra mim na cama, assim, entendeu? Eu fico aqui na beira Eu quase caí ontem E ela dorme na cama inteira Vai fazer o que, né? Mentira Gente, eu dou o maior conforto, assim, pra ele, entendeu? Quando ele tá na minha casa Eu não ia deixar nunca ele dormir no chão Ou dormir, tipo, no sofá, entendeu? Entendeu? Depois que a quarentena acabar Você vai continuar gravando o rolê? Você pergunta pra mim, entendeu? Foi pra mim que você parou, entendeu? Óbvio, né, rapaziada? Se você estiver na quarentena acabar pra mim gravar meus rolê E melhor, meu rolê não vai ser só eu, né? Você aceita? Dar o meu rolê comigo? Aceito Pra criar conteúdos para meu canal Nós lá embrasando no rolê junto, assim, ó Faz assim, ó Tum Você devolve Tum Tum Entendeu? Você aceita gravar uns videão? Os melhores vlogs do YouTube com o pai? Mas é claro, meu amigo, colega Que isso, mãe? Alanis, o que seus pais acham do outro? E depois essa pergunta é pra mim também Ó, a minha mãe gosta muito do Anderson Mas é que assim Antes, na Ape House Como deu muito A mãe dela não gostava de mim A minha mãe não gostava muito Por quê? Porque o Anderson, ele era atormentado Calma, não é atormentado Na Ape House É porque Não, eu vou falar Agora eu vou ter que contar Agora eu vou ter que contar Não, é que as pessoas faziam com que o Anderson fosse, tipo O ruim do Alecão As pessoas faziam minha cabeça, entendeu? O povo brigava comigo Só que eu sou muito esquentado, rapaziada Eu não consigo abaixar a cabeça Aí tem um cara que vem brigar comigo e o quê? Nós saiam na mão, entendeu? Aí a mãe dela achou que a culpa era minha Ficou como O pai aqui come errado, entendeu? Só que daí o jogo virou Tá ligado, né? Que ela viu como que eu sou Meu jeito, minha pessoa A minha mãe agora gosta muito do Anderson Ela me convida pra morar aqui Ela que não deixou eu ir embora Ela que mandou eu trazer meu PC pra cá A minha mãe convidou o Anderson pra morar na minha casa Ele trouxe o computador Ele tá morando aqui em casa, entendeu? Não vai mais embora Não vai mais embora Mas minha mãe gosta muito dele Meus pais gostam bastante dele Então por isso Gente, eu nunca vi Minha mãe gostar tanto de alguém Quanto ela gosta da Alanis Aniversário da Alanis Ela deu dois presentes pra Alanis Sim Cadê? Ela deu um em um dia Cadê? Ela deu um em um dia E no outro dia ela deu outro E minha mãe não dá presente pra mim Faz cinco anos de aniversário E pra Alanis ela deu dois Gente Eu ganhei tipo Uma roupa maravilhosa Um conjunto de roupa, entendeu? E ela fez uma almofada Personalizada com a minha cara Isso que é amor Mano, juro Olha isso, gente Mano, e elas vão comprar passeio junto todo dia Vão no mercado, entendeu? Minha mãe nem comigo mais fala Só fala que a Alanis Minha mãe era tipo um e dedo, entendeu? Onde ia um, o outro ia junto Um e dedo é a mesma coisa, né? Não, unha, unha, dedo, dedo Ah, foi mal Sou burro Tá, então Então é isso, rapaziada Minha mãe gosta muito dela Muito, 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 muito Tá Já ficou com ela? Vou falar a verdade Não Baby Reborn Vai pra ele Galera, esse foi mais um vídeo do meu canal, certo? Então se você gostou, ó Cinquenta Ou Cem mil likes Eu faço um que Nunca vai chegar Eu nunca bati cem mil likes em um vídeo Então nunca vai chegar, entendeu? Então é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Ó, você que for novo Se inscreve no canal Ruma dois milhão, hein? E marca na lá no Instagram Assistindo esse vídeo Que eu vou estar repostando Todo mundo que marca a nós, pessoal Isso aí Tamo junto E é nóis Tchau